Vou falar pra você que a minha mulher foi pra rua aqui e eu não tô aguentando mais Eu tô doido pra ouvir aquela que começa em Sava G4 White Bosh, Bosh, Bosh Aô, desgraçada, volta meu Deus Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Oh Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero lhe mostrar Como você pode me dar o seu amor Ceúmes que me fez Eu não posso mais lembrar O meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Vou chamar meu amigo Me dê mais uma chance que eu quero lhe mostrar Me dê mais uma chance que eu quero lhe mostrar Volte amor Volte amor Eu não mereço esse castigo Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração E paixão! Valeu Silvano Salles! Valeu Taironi, um grande abraço! Valeu Silvano Salles! Valeu em minha vida, andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos, alguns deles proibidos, de você ficar comigo De repente você mudou, nunca mais me procurou, eu não acredito que tudo acabou Tantas vezes já brigamos... Saba G4 White Matheus Vieira Os perdoamos, saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Tantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor Forró Top 10 Você lembra daquela menina que sentava na beira da esquina? Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro com o jeitinho dela Pois é, meu coração trembeu Eu só não esperava Que você já me amava Se quer, nenhum motivo deu Sabava, G4 White Matheus Vieira De, 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 de Deita no meu colo, menina, e olha as estrelas lá em cima, pois é, meu coração tremeu Vem cá, menina bonita, e me abraça, me beija, me assita, que eu, que eu sou todo seu Deita no meu colo, menina, e olha as estrelas lá em cima, pois é, meu coração tremeu Você lembra daquela menina, que sentava na beira da esquina, pois é, ela pareceu Eu sempre fui louco por ela, e me amarro no jeitinho dela, pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava, que você já me amava, se cara, nenhum motivo deu Mas eu acreditava, no poder das palavras, que o seu, o seu amor é meu Vem cá, menina bonita, e me abraça, me beija, me assita, que eu, que eu sou todo seu Deita no meu colo, menina, e olha as estrelas lá em cima, pois é, meu coração tremeu Vem cá, menina bonita, vem cá, menina bonita, que eu, que eu sou todo seu Deita no meu colo, menina, e olha as estrelas lá em cima, pois é, meu coração tremeu Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem De bom aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, que nós não tem Mães falam por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que eu disse que eu me preocupo com isso, beleza, não põe na mesa e todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Saba, G4 White, Matheus Vieira Tá dando couro por aí, nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem De bom aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, e nós não tem Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem De bom aqui só tem um beijo Que é dinheiro, nós não tem E nós não tem, e nós não tem Muitos falam por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Criticar no minha bala hoje eu quero é curtir Só sei que o meu beijo tá dando couro por aí Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem De bom aqui só tem um beijo Que é dinheiro, nós não tem E nós não tem, e nós não tem Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem De bom aqui só tem um beijo Que é dinheiro, nós não tem E nós não tem, e nós não tem Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem De bom aqui só tem um beijo Que é dinheiro, nós não tem E nós não tem, e nós não tem E hoje que ninguém me chama pra beber Que hoje eu só vou beber caso eu tomar um tiro Ai, 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 ai É hoje que eu vou fazer zoeira Eu vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Eu disse, é hoje que eu vou enxergar a cara Pra esquecer do que o conceito do mar não é É hoje que eu vou fazer zoeira Eu vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem um bestinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado, que só levo blá 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 Enquanto isso meu sedento tá aí vendendo O povo todo tá querendo deixar o doido cantar Tem um vizinho dizendo que eu tenho asa Dizendo que tá quebrada, que não consigo voar Se tá com medo, por favor, segura a mola Que eu já tô rogando a corda pra poder te arrastar Aí o coro com a asa Saba G4 White Matheus Vieira O coro com a asa Pra esse bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha Clésio dos Teclados Contatos para shows 64-9967-1118 É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer do preconceito do Manu É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Eu disse é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer do preconceito do Manu É hoje que eu vou fazer zoeira Eu vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem um vestinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado, que só levo blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo O povo todo tá querendo deixar o doido encantar Tem um vizinho dizendo que eu tenho asa Dizendo que tá quebrada, que não consigo voar Se tá com medo, por favor, segura a mola Que eu já tô rogando a corda pra poder te arrastar Aí o coro com a asa Saba G4 White Esse bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa botega O coro com a asa Esse bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa botega Olha o tirinho 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 Música Aluchiri, aluchiri, aluchiri Epiriri, epiriri, epocoto, epocoto Epiriri, epiriri, epocoto, epocoto Música Música Andando dizendo que nós é caipira Que nossa casa é feita em Itapoca Que nossa onda é dança gatira Que nós tem cara de menino e epocoto Que nós gosta é de pesca traíra Que da bichinha chorando da vara Nós não gostaríamos mentira Nós temos vergonha na cara Que da bichinha chorando da vara Nós não gostaríamos mentira Nós temos vergonha na cara Se parinha fosse americana Mãe de aqui portada Banquete de bacana era pareada Se parinha fosse americana Mãe de aqui portada Banquete de bacana era pareada O Naramino que nós é bonina Que nossa onda é dança capa lua Que nossa costa é amarrada com bira Que nossa moda é briga de galo Sava G4 White, Matheus Vieira Se faria bolso, americona, banquete de bacana, era parinhada Se faria bolso, americona, mandioca importada Banquete de bacana, era parinhada O presidente diz que nós é caipira, que nós tem que aprender inglês Que nós tem que fazer sucesso fora, nesse nivestas nós nem sabe português Nós somos caipira pobre, nós entra na chuva e no moia Eu vou dar viú, nós é checa, mas é zoia Nós somos caipira pobre, nós é checa, mas é zoia Nós somos caipira pobre, nós somos caipira pobre Eu vou dar viú, nós é checa, mas é zoia Nós entra na chuva e no moia Eu vou dar viú, nós é checa, mas é zoia Se faria bolso, americona, mandioca importada Banquete de bacana, era parinhada Se faria bolso, americona, mandioca importada Banquete de bacana, era parinhada Andando dizendo que nós é caipira, que nós tem que aprender inglês E nós tem que fazer sucesso fora, nesse nivestas nós nem sabe português Nós somos caipira pobre, nós entra na chuva e no moia Eu vou dar viú, nós é checa, mas é zoia Nós entra na chuva e no moia Eu vou dar viú, nós é checa, mas é zoia Nós somos caipira pobre, nós é checa, mas é zoia Nós entra na chuva e no moia Nós entra no boi, não se moia Eu vou dar viú, nós é checa, mas é zoia Se faria bolso, americona, mandioca importada Banquete de bacana, era parinhada Se faria bolso, americona, joga importada Banquete de bacana, era parinhada Se faria bolso, americona, joga importada Banquete de bacana, era parinhada Se faria bolso, sim Forró Boys Forró Boys Forró Boys é o vivo Forró B4 Forró B4 Minas Gerais Vou chamar a mulherada pra dançar o forró Pra todo mundo, Deus anda roçando nó Convidar a galera pra curtir meu som A noite inteira, vem que o te forró do bom Salva G4 White Matheus Vieira Puxa Foneiro Puxa Foneiro Puxa Foneiro Puxa Foneiro Bóx, bóx, bóx Forró dos rossos, amigado Bem banhozinho, grudado Na morena, num pé de sol E o São Foneiro Puxa Foneiro Ele é ligeiro Só provei o desmanteiro Ele toca cendão E a moçada no chiado da chanela Poeira subindo na maior animação E o de dentro vem pra cá Você também Porró do meu dia Porró do chin Dizendo a roça Simão demais Lembro dos velhos tempos Que não voltam mais Eu e o papai Nós dois era sanconeiro Acabou se parar Só pra ver o desmantendo E a moçada Sua na camisa Passava o tempo todo E não faltava a goró E o dono do rancho Jogava a glá no chão Pra pagar a poeira E não ficar subindo o pobre Chamaram a mulherada Pra dançar o forró Todo mundo, Deus anda roçando nó Ouvi dar a galera Pra curtir meu som A noite inteira Eu meio que te forró do bom Poeira subindo o fórum E o fórum e o zamponeiro E não para de tocar O rock na roça Vai até o sol raiar Poeira subindo o fórum Fala do interior O sol já raiou E o fórum continua O fórum e o zamponeiro Fala mais ao vivo Saluteado Dois pra lá e dois pra cá Arruba O fórum e o zamponeiro 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 Ele é ligeiro Só pra ver o desmantelho Ele toca sem dó E a mansada no chiado da chinela O rai subindo na maior animação E eu de dentro Vem pra cá Você também Forró do midi Forró de chin Dança na roça Se lembrou demais Lembro dos velhos tempos Que não voltam mais Eu e o papai Nós dois era o zamponeiro Acabou se pararam Só pra ver o desmantelho E a mansada Sua na camisa Passava o tempo todo E não faltava a gorão E o dono do rancho Jogava água no chão Pra pagar a poeira E não ficar subindo o fórum Somada a mulherada Pra dançar o fórum Todo mundo Dois pra tá passando o nó Convidando a galera Pra curtir meu som E a noite deira Vem com te forró Do bom Puxa the salponeiro E não para de tocar Rock na roça Vai até o sol arranhar Puxa the salponeiro Forró do interior O sol rosa raiou E o forró continuou Puxa the salponeiro E não para de tocar Rock na roça Vai até o sal arranhar Puxa the salponeiro Forró do interior O sol rosa raiou E o forró continuou Só tô sacudido A voz ao vivo Sacou, japonês